Pessoal, nós estamos aqui no local do acidente que vitimou um ex-militar que atualmente trabalha como marceneiro, o José Rogério de Farias, ele que inclusive morava no bairro Canafístola, em frente ao bar do Caldinho. Então a gente ia aqui no local, só no exato momento em que o pessoal do BPRD chegava também, claro, uma outra guarnição, juntamente com o pessoal da perícia, né? A informação que a gente recebeu aqui, claro, ele seguia no sentido de van, que um pouco mais na frente é o Fox Motel, quase na frente é o Fox Motel, um pouco mais ali adiante a gente tem do outro lado o divan, né? E ele seguia justamente nesse sentido. Quando perdeu o controle da direção, bateu no muro do motel e na sequência o carro atingiu um poste, percebam que quebrou e o carro dele ali ficou bastante danificado. Do outro lado do carro dele está o corpo, o corpo já foi retirado, inclusive, do carro. A gente, claro, não vai mostrar o corpo do rapaz, porque obviamente não é nossa intenção chocar, inclusive parente já aqui no local, conversando com a gente. E no máximo de cuidado que a gente tem aqui para não mostrar o corpo do rapaz, a gente está trazendo aqui outros detalhes sobre o ocorrido. Em relação ao acidente, as causas ainda serão investigadas. Agora a gente traz aqui um pouco da informação que a gente recebeu. Rogério, que por sinal, ele era casado, ele deixa filhos, ele tinha neto, por sinal, inclusive. E a informação que a gente recebeu é que ele era militar e aí acabou aderindo ao PCV, né? E o que acontece? Atualmente ele trabalhava como marceneiro. Era uma pessoa muito ativa, praticava esporte. E um detalhe que a gente recebeu aqui no local, um detalhe que a gente recebeu aqui no local e que foi passado para a gente aqui, por uma pessoa próxima, inclusive, próxima da família, por sinal, e também um parente, é que ele tinha vindo de uma confraternização. Obviamente que, a partir daí, claro, a questão do acidente, a causa do acidente, será investigada pela Delegacia de Homicídios de Arapiraca. A gente tem aí, portanto, no início do vídeo, né? A gente tem aí a foto dele. E claro, também na página detalhedanoticia.com.br, você confere outras informações sobre o caso. Ele morava na Cana Fisca, em frente ao bar do Caldinho. E o que acontece? O que causou esse acidente? É isso que vai ser investigado a partir de agora, pela Delegacia de Acidentes e Delícias de Trânsito de Arapiraca. Infelizmente, o rapaz ex-militar era marceneiro e acabou morrendo, então, nesta noite de domingo, dia 26 de dezembro. O rapaz estava vindo de uma confraternização. É um detalhe que foi passado para a gente. Outras informações, claro, a gente vai trazer a qualquer momento. E está aí uma noite realmente lamentável, um fato lamentável que se deu aqui na cidade de Arapiraca. Rodovia AL110, no trecho duplicado. Aqui em frente é o Fox Motel. Aquele abraço, minha gente. E a gente acompanha outros fatos com o máximo de respeito às famílias, né? Sempre se esforçando para trazer a melhor notícia para vocês. o mais apurado possível. E, obviamente, que a gente vai cada vez mais aqui com o nosso intuito, principalmente, de informar as pessoas que gostam do nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. E a gente sabe que a gente procura devolver isso com o máximo de profissionalismo. Aquele abraço, deixe o seu like. É muito importante para o nosso trabalho. E o nosso sentimento aqui à família do ex-militar. E, repito, a gente não vai mostrar nem nada por quê. Acima de tudo, para nós aqui do nosso canal, o que pesa também é o respeito às famílias. Aquele abraço. Até o próximo vídeo.